Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Para você que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou o responsável por esse canal, sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também eu sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica 100% online. Você aprende a mecânica a partir do zero, e isso tudo no conforto da sua casa. Se você quer aprender a mecânica e não tem uma escola aí na sua região, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso. É só você clicar, fazer a sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Então, não perca tempo. Eu vou deixar o link aí. É só você clicar, fazer a inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Ok? Então, sem mais demoras aí, bora para o vídeo. O Flaviano Responde aqui, a primeira pergunta de hoje vai ser do Reginaldo Manzano. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde, e perguntou. Bom dia, Flaviano. A Titan 160 não tem atuador de marcha lenta? Explique aí, por favor. Ô Reginaldo, muito obrigado aí pela pergunta, tá? Que Deus abençoe você também e sua família. Ô Reginaldo, a 160 tem sim, tem o atuador de marcha lenta. Veja bem aqui, vou deixar aqui um corpo de borboleta, tá? E essa parte aí que a setinha está mostrando é o atuador, ok? Então, a 160 também tem atuador de marcha lenta, ok? Espero que tenha respondido aí a sua pergunta, tá? Um grande abraço, muito obrigado. A próxima aqui é do Anderson Neto. Ele colocou também, hashtag Flaviano Responde, e perguntou. Meu amigo, tenho uma FAN 125 2010. O problema que tem é que quando vou arrancar de primeira marcha, a moto estala muito na corrente. Parece que é no peão. Já levei no mecânico e ele dubificou a corrente e disse que a relação está boa. Mas o problema persiste. Gostaria de saber o que fazer, pois eu mesmo vou resolver. Um abraço, parabéns pelo canal. Ô Anderson, muito obrigado aí, viu, pelas palavras aí. Fico feliz aí que você gosta do canal. E respondendo aqui a sua pergunta, você vai fazer o seguinte. Regule lá a sua corrente, direitinho, tá? E vai girando a roda e verificando se tem folga na corrente, ok? E vai fazendo isso toda a corrente. Observe se em algum momento a corrente vai endurecer e continuar rodando a roda, ela vai bambear. Pode ser que a corrente da sua motocicleta empenou. E tem hora que ela estica e tem hora que ela fica folgada. Então, a dica que eu te dou aí, regular ela na parte que está mais tensionada, deixando aí uns dois centímetros de folga. Que aí vai dar para você usar essa corrente, até você poder trocar e colocar uma relação nova. Ok? Ou também, você vai fazer o seguinte. Desmontar essa roda e verificar a situação dos rolamentos dessa roda. Que pode ser que o rolamento do lado da coroa está ruim e está causando esse barulho aí. Beleza? Então, espero que você consiga aí resolver o problema da sua motocicleta, tá? Um grande abraço. A próxima pergunta aqui é do Romero Sena. Olá, mestre. Tenho uma fã 2007 e recentemente abri a tampa da caixa de válvula e o óleo estava igual café com leite. Será que entrou água no motor? Como pode acontecer? Obrigado, parabéns pelo canal. Ô, Romero, muito obrigado aí, tá? E pode acontecer isso sim, tá? Pode ter sido a água que entrou. Quando mistura a água no óleo ali, dá essa cor aí, tipo um café com leite mesmo. Ok? Então, por onde que pode entrar água aí na sua motocicleta? No pé da vareta, ok? No pé da vareta ali, aquele oringuezinho pode estar ruim, não está vedando. E água de chuva, água que você lava a motocicleta, em todo tipo de umidade que bate ali, pode entrar para dentro do motor. Outro lugar também que você pode dar uma olhada, em cima do motor tem um suspiro. E tem uma mangueirinha lá, curtinha, com um defletor de plástico, logo em cima, assim. Então, você vai dar uma olhada na mangueirinha, se ela não está rachada, porque provavelmente pode estar entrando água por ali também. Beleza? Espero que você consiga resolver aí o problema da sua motocicleta. Então, troca esse óleo o mais rápido possível, para você não ficar andando com esse óleo com água, hein? Pode danificar o seu motor, ok? Muito obrigado pela pergunta, viu, Romero? E agora aqui, galera, eu vou deixar alguns salves. O primeiro salve de hoje aqui vai para o Joel Alves da Cruz. Assisto frequentemente seus vídeos. Manda um salve para mim, sou de São Paulo. Ô, Joel, um salve para você, tá? E lembrando aí, Joel, que eu vou estar em São Paulo, semana que vem, e vou fazer o encontro aí dos inscritos, lá no Bar do Nico, no bairro do Ipiranga. O endereço lá é Rua Moreira em Costa, número 538, ok? Se você quiser ir lá para me conhecer, para a gente trocar uma ideia, você está convidado para a gente ir lá trocar uma ideia. Beleza? Não só você, como todos aí de São Paulo, vai ser no dia 19 às 19 horas. Bacana? Então, vamos continuar aqui. O próximo salve vai para o Jorge Gomes. Já estou curioso para ver o resultado. Parabéns pelo vídeo. O Jorge Gomes, ele mandou essa mensagem aqui no vídeo de sábado, tá? Esse vídeo aqui, ó, em que eu estou fazendo aí a reforma da Fazer, que tomou uma batida na traseira. Então, aguarde aí que vai ficar um serviço espetacular. Você vai gostar bastante, viu, Jorge? Um grande abraço. Um salve. E por fim, aqui, o Paulo Vieira. É, professor, eu sou o primeiro a dar like nesse vídeo. Top, top. Parabéns, professor, pelo trabalho. Eu gosto muito dos seus vídeos de mecânica, de motos. Esse vídeo merece um milhão de like. Vídeo top. Ô, Paulo, muito obrigado, viu? Fico feliz aí que você gosta do conteúdo do canal. E tenha certeza aí que é sempre feito com carinho, pensando em vocês. Beleza? Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo que sou merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito, se inscreva nesse canal. Nós temos vídeos aqui diários falando sobre mecânica de motocicleta. Às quintas-feiras, às 9 horas da noite, eu venho aqui ao vivo em uma live exclusiva para vocês aí. Respondendo aí as dúvidas das pessoas. E aos sábados, a gente põe a mão na graça, sempre tentando trazer um conteúdo aí. Top de linha para vocês, ok? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Vocês são fera demais!